Cara, que cagada Eu não sou uma cantora de violão Definitivamente não Cantora, não cantar violão Aí eu tinha preparado, ontem deu certo, mas hoje não deu certo Esse negócio aqui Não tá certo Não tá repetindo duas vezes Vai dar tudo errado Não vai dar certo As coisas mudam e eu espero que nada aconteça Mas sempre acontece toda vez que eu perco a cabeça Eu digo frases que parecem ter saído de uma novela De repente lá se vai a TV Pela janela Eu nunca te amei Idiota Eu nunca te amei Eu nunca te amei Idiota Eu nunca te amei Cinzeiros Livros rasgados Discos quebrados no chão Dessa vez Dessa vez é pra sempre até Alguém implorar por perdão Eu escondi seu retrato embaixo do meu travesseiro Vai embora Ela quebre a cara Eu queimei seu dinheiro Eu nunca te amei Idiota Eu nunca te amei Eu nunca te amei Idiota Eu nunca te amei Eu nunca te amei Idiota Nunca te amei Eu 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 nunca te amei